Fica toda perreada e hoje é dia 24, às vezes não deu nem tempo de se arrumar, né? Pois é, semana passada a gente aprendeu a fazer a maquiagem clínica, o rosto iluminado. Agora a Kézia Souza vai fazer o olho. E se é Natal, tem que ter o que, meu amor? Muito brilho, lógico, né? Vamos ver? Festas de fim de ano chegando, Natal, Ano Novo. Claro, a gente quer ficar bem, né? Nem que seja pra receber a família aí na sala de estar, mas tem que estar bonita, Kézia. Com certeza. E que os produtinhos da Alias ajudam aí a valorizar a sua beleza. E aí, dando continuidade da semana passada, a gente fez pele. Se você não assistiu, vai lá no portal T5 e vê como é que a gente fez, né, Kézia? Tem todas as dicas lá. Mas presta atenção agora, tá? Que aí dá pra fazer... Se você não viu da pele, dá pra começar fazendo o olho, não tem problema, Kézia. A pele sempre valoriza, mas aí dá pra dar um pulinho lá no portal T5 e ver todo o passo a passo da pele. E aí, a pele de Thay já tá toda preparada. E a gente vai fazer um olho pensando no Natal, tá? Pra as meninas poderem valorizar bastante o olhar. Nessa data tão especial. E estamos aqui pra isso. Então, simbora, começar. Vou começar utilizando a base da sombra com o batom clicote, certo? Porque, além dele me dar uma base mais fixadora, de uma forma mais leve mesmo. Vou utilizar o pincel Double 06 com a sombra Bordeaux. É um tom muito bonito pra gente usar nesse clima natalino. Aonde a gente depositou o batom, a gente vem intensificando com essa tonalidade de sombra. Depois que a gente marca todo o côncavo, aí a gente volta pra paletinha número 04, que é essa paletinha de nude. Que aí dá pra valorizar mais a sombra e ela vai ficar com uns traços muito legais. Com o mesmo pincelzinho, eu venho colocando o tom mais claro da paleta, pra iluminar bem a sobrancelha dela, que já tá desenhada. Então, a gente já vem só iluminando. E vai utilizar esse tom aqui no início da pálpebra móvel. Depois, utiliza-se o tomzinho mais escuro da paleta, bem aqui nesse cantinho externo, dando toques. Para que ele não se espalhe, pelo fato da pele já estar prontinha. E agora a gente vem com o pincelzinho chanfrado e o fixador de sombra, pra fazer um delineador duplo. É um jeito muito legal de usar glitter, principalmente numa data tão bonita, numa data tão especial, de uma forma glamourosa e sofisticada. Depois que a gente deposita o glitter, a gente vem com o delineador. No caso, vou estar utilizando o delineador em gel da Dylos. Que ele vai deixar a maquiagem à prova d'água. E a gente vai bem abaixo, próximo aos cílios. Trabalhando bastante nos cílios, pra valorizar, porque os cílios sempre vai ser o salto alto da maquiagem. E aí vem na linha d'água com lápis Ketty. O legal dele é que é a prova d'água. Pode vir até dando uma borradinha aqui, ó. Pra depois a gente esfumar todo esse lápis. Venho agora com o pincelzinho Double 05, que ele é menor. E a gente vem esfumando bem aqui abaixo do lápis de olho. E acima do lápis, a gente vem com a sombra Bordeaux. Selando todo esse lápis. E aí, olho pronto, babadeiro. Gostou, Thay? Amei, meu Deus. Vai tentar fazer em casa? Com certeza. E vou marcar aí no Instagram. Vai marcar no Instagram. No Instagram, tá vendo? Que a gente, se você fizer em casa também, marca no Instagram. Produtos Dylos. A gente quer fazer, quer fazer esse delineado babado. Como é que faz pra encontrar? Encontra nas lojas mais conceituadas de João Pessoa. Hoje estamos aqui na Bela Max, onde você encontra todos os produtos. E aí, semana que vem tem mais. Tem mais dicas? Já pode adiantar aí pra galera? Tem, tem mais dicas, sim. E aí a gente vai fazer o olho já preparando para o ano novo. Se você perdeu qualquer dica, passa lá no Portal T5. Com certeza. Até pra ver a preparação de pele, que é bem legal, bem bacana. E você pode conferir lá. Então até semana que vem. Semana que vem tem mais. Show de bola. Gente, agora eu vou falar pra vocês da Gisele. É pronta entrega.